A CIDADE NO BRASIL Se é magrinha, palito, sei que hipnote é não, mas que ele é agredoso Se é muito quente, é mole, se é muito fio, é canalha Ah, 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 usando a vida em Paris a pôr Ah, 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 usando a mundo para virar Ah, 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 sempre acusar eu lavo sal Ah, 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 além quem cura o mesmo sal Yeah, senhor! Ah, 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 usando os outros pra picar Pimenta pra não pescar Tá mudosa, tem meu charinho Continuo pensando no gatinho Ah, 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 sempre acusar eu lavo sal Yeah, 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 yeah Fogo, fogo! É fogo, fogo! É fogo, fogo! É fogo, fogo! É ferro, gaita, mozinho, é fogo, nanã Algum agora, ah, 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 ah Blah, 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 I guess do I Convini se Get up all night We stay 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 up all night We stay, We play All night, all night All day, we play E stay up all night E stay, stay, away, away, all night Away, away, okay E stay up all night E stay, we stay, we stay up all night E stay up all night